Hoje deu para a gente ver um Flamengo bem mais organizado dentro de campo, conseguindo ter efetividade, aquilo que o Paulo Souza falava muito nas entrevistas. Dá para dizer que hoje foi uma das melhores atuações desse novo Flamengo que está sendo construído novamente? Olha, fizemos um bom jogo. Não foi um jogo ideal, não foi um jogo perfeito, mas foi um bom jogo. Está difícil, desculpa, com a máscara. Mas nós temos muito que evoluir ainda. Hoje a gente viu um time mais, talvez, concentrado, recuperando a confiança. A confiança só vem com vitórias. Então a gente vê que no começo a bola escapava um pouco, depois a gente foi recuperando essa confiança. E a bola foi já... a gente foi sentindo melhor a bola no pé, os passes começaram a entrar e o nosso futebol veio naturalmente. Mas como eu falei, é um caminho longo, temos muito o que melhorar ainda e estamos no caminho certo. Dois jogos, duas vitórias, 100% na Libertadores. Esperar daqui para frente desse Flamengo nessa competição tão importante. Classificar, né? Temos que classificar. Como seja. E entrar outra vez nas oitavas, colocar o time lá que é super importante para o clube, para tudo o que significa isso. E a partir daí a gente vai final a final, até chegar na final. Muito obrigado, Felipe. Obrigado. Até aí.